Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso webinário. A palestra de hoje será ministrada pelo Tenente Odinei Paula de Oliveira. O Tenente Odinei é graduado em Tecnologia e Segurança Pública com ênfase em gestão e gerenciamento de catástrofes pela Academia de Bombeiros Militar. Atuou por seis anos como vistoriador de edificações e atualmente é chefe da sessão de suporte gerencial na Diretoria de Atividades Técnicas. Fiquem agora com a palestra Protocolo e Licenciamento de Edificações no InfoCIP. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso webinário. Eu sou o Tenente Odinei da Diretoria de Atividades Técnicas e nessa videoaula vamos abordar o assunto protocolo e licenciamento de edificações no InfoCIP. Lembrando que são aptos a se cadastrar no sistema os profissionais com registro no CREA, MG ou CAL em nível superior com permissão para elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico, conforme cada conselho profissional. Para engenheiros de outros estados é necessário que seja realizado um visto junto ao CREA de Minas Gerais. Antes de tudo, gostaria de salientar que está disponível no portal do InfoCIP o Manual do InfoCIP para o Responsável Técnico que visa orientar a tramitação de processos de segurança contra incêndio e pânico através de várias funcionalidades do sistema desde a realização do cadastro do profissional bem como o pré-cadastro de um projeto até a emissão do AVCB. Para realizar o cadastro acesse a página prevençãobombeiros.mg.gov.br e clique no link para o cadastro. Marque a opção referente ao conselho preencha os campos Número do Conselho e CPF e clique em Buscar Dados do Conselho. Atente para a forma correta de preencher o campo Número do Conselho conforme descrito na página 23 do Manual do Responsável Técnico. O sistema preencherá automaticamente o restante dos dados. Confira se estão corretos e clique em Gravar. Será enviado login e senha para o e-mail que está cadastrado no Conselho que deverão ser utilizados para o seu primeiro acesso ao sistema. Atente para que este e-mail cadastrado no Conselho esteja atualizado. Após receber login e senha retorne ao portal do InfoCIP preencha os campos Usuário e Senha e clique no botão do InfoCIP. Aparecerão quatro ícones conforme a imagem. Entretanto, vamos nos ater ao objetivo da nossa videoaula considerando que o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é o procedimento para se obter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ABCB e se dará mediante a apresentação do processo de segurança contra incêndio e pânico PSCIP. Conforme preconiza o anexo C da IT01 a documentação a ser apresentada no pré-cadastro de um processo de segurança contra incêndio e pânico no InfoCIP será o arquivo do projeto ou seja a planta das medidas de segurança contra incêndio e pânico em formato DWG anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica do responsável pela elaboração do projeto memoriais de cálculos obrigatórios quando necessário documentos complementares quando for o caso quadros resumos dos resultados obtidos nos cálculos e informações dos sistemas hidráulicos e outros especificados nas respectivas instruções técnicas conforme anexo F quando for o caso estes devem ser inseridos em formato PDF para pré-cadastrar um novo projeto clique no menu superior ou então no ícone pré-cadastrar projeto de segurança os dados do responsável técnico serão preenchidos automaticamente pelo sistema nessa tela inicial o RT deverá indicar se o processo de segurança contra incêndio e pânico trata-se de um evento temporário caso marque sim serão exibidos campos para inserir data inicial e final do evento é importante atentar para o prazo de protocolo de projetos de eventos temporários conforme preconiza a instrução técnica 33 deverá indicar também se é um setor de shopping ou galeria caso positivo o sistema exibe um campo para que seja inserido o número do projeto principal do shopping ou galeria e finalmente se o processo de segurança contra incêndio e pânico trata-se de um empreendimento Minas Fácil caso marque sim o sistema disponibiliza um campo para pesquisa do projeto no sistema Minas Fácil para os três casos a resposta sendo não apenas mantenha a marcação feita pelo sistema o responsável técnico deverá marcar as medidas de segurança que irão compor o seu projeto preencher os dados da edificação como altura número de pavimentos carga de incêndio e situação da edificação agora o RT deverá informar se o projeto possui regiões isoladas ou não caso a resposta seja não mantenha como está caso queira cadastrar um projeto que possui regiões isoladas deverá marcar a opção sim neste momento o sistema habilita a opção para incluir ou excluir regiões ao clicar em adicionar região o sistema inclui uma nova região na lista de regiões o RT pode incluir ou excluir quantas regiões necessitar definidas as regiões o RT deverá informar a ocupação e divisão que cada região isolada do projeto possui mas atenção não confunda o conceito de região isolada com ocupação para que um projeto possua regiões isoladas devem ser atendidos os critérios da IT05 entretanto uma única região pode possuir várias ocupações como veremos a seguir selecione na lista qual ocupação da edificação o sistema habilita um campo para que seja incluída a divisão referente a ocupação selecionada anteriormente clique em cima da divisão pretendida para inserir uma nova ocupação clique em novo e siga os mesmos passos anteriores inserindo a ocupação e divisão caso queira excluir uma ocupação clique no quadrado abaixo do ícone da lixeira da ocupação que pretende deletar e clique no botão excluir preencha os campos referentes a área construída ou a construir dependendo do caso lembrando que para algumas ocupações será necessário preencher o campo área utilizável e clique no botão continuar na parte superior a classificação do processo de segurança contra incêndio e pânico é feita automaticamente pelo sistema de acordo com as informações inseridas pelo responsável técnico em conformidade com os critérios estabelecidos pela instrução técnica 01 o RT deverá preencher as demais medidas de segurança e riscos especiais que o seu projeto possui para medidas de segurança ou riscos especiais que não estejam listados basta clicar em novo e o sistema disponibilizará um novo campo para preenchimento após clicar em continuar nessa tela o RT deverá preencher os dados do projeto bem como indicar os elementos estruturais da edificação após preencher clique em continuar agora o RT deverá inserir os dados relativos ao endereço do evento ou edificação inicialmente deve informar se o projeto trata-se de uma edificação com endereço comum a outras edificações como por exemplo um condomínio de prédios com riscos isolados insira número do CEP e clique em buscar endereço complete os dados que faltam ou faça edição dos campos que foram preenchidos pelo sistema caso seja necessário após preencher tudo clique no botão continuar selecione o tipo de ART ou RRT digite o número do documento no campo próprio e clique no botão incluir ART RRT esta operação poderá ser feita quantas vezes forem os documentos a serem inseridos após clicar no botão incluir ART RRT o sistema exibe os dados inseridos no caso de incluir um documento errado clique na lixeira para excluir após inseridos os números das ARTs ou continuar o usuário será direcionado para a tela de seleção de arquivos do projeto selecione na lista de documentos qual a descrição correspondente ao documento que será inserido clique em explorar para buscar o arquivo após localizado selecione o arquivo clique em abrir e posteriormente em anexar os arquivos anexados serão exibidos na parte inferior da tela lembrando que o sistema somente aceita arquivos em formato pdf com exceção do arquivo das plantas que devem ser no formato DWG repita o mesmo procedimento para inserir os demais arquivos caso seja necessário excluir um arquivo inserido incorretamente clique no botão excluir logo na frente do arquivo que deseja excluir perceba que nesta tela o sistema exibe uma lista de documentos obrigatórios que devem ser inseridos atente para selecionar exatamente a descrição que está na lista caso algum destes documentos não seja inserido o sistema impede que o usuário solicite análise ou vistoria para o projeto enquanto todos os arquivos obrigatórios não estejam inseridos no processo após clicar em continuar o sistema exibirá a tela de confirmação de dados caso estejam corretos clique no botão concluir e sendo necessário corrigir algum dado clique no botão voltar para editar os campos que desejar após concluir o pré-cadastro o sistema exibe um campo para que o RT insira alguma informação ou observação que julgue necessário após inserir a observação clique no botão concluir o número gerado é apenas o de pré-cadastro e não o número do projeto de segurança contra incêndio e pânico o número do projeto somente será gerado no momento da efetivação da solicitação de análise ou bistoria para acompanhar um pré-cadastro ou projeto o RT deverá na tela inicial após realizar o login acessar o ícone meus projetos ou através do menu do RT a tela de pesquisa possui vários filtros que podem ser preenchidos para facilitar a pesquisa dos projetos e pré-cadastros no caso do RT clicar no botão pesquisar sem preencher nenhum dos filtros de pesquisa o sistema apresentará como resultado todos os projetos e pré-cadastros já registrados pelo RT no sistema pode-se utilizar os filtros de forma isolada ou em conjunto com outros um projeto pode passar por diversas situações que ficam registradas no sistema durante a tramitação do processo de segurança contra incêndio de pânico desde o pré-cadastro até a emissão do ABCB para pesquisar um projeto de acordo com a situação basta clicar no filtro situação projeto selecionando a situação na lista exibida e clicar em pesquisar vamos pesquisar o pré-cadastro que acabamos de realizar o sistema exibe o mesmo na parte inferior da página clicamos sobre a informação exibida para acessar o pré-cadastro observe que o sistema exibe a situação atual e nessa tela podemos verificar todas as informações que foram inseridas no registro do pré-cadastro clicando sobre estas abas para acompanhar o histórico do pré-cadastro ou projeto basta clicar na aba situação o proprietário ou responsável pelo uso da edificação de um projeto cadastrado também tem a possibilidade de consultar o andamento do projeto para isto basta acessar prevenção bombeiros .mg.gov.br e na aba de consultas acessar o link referente a consulta do andamento do processo inserir os dados solicitados e clicar em continuar agora vamos falar sobre o formulário de atendimento técnico no infocípio que é um canal de comunicação formal entre o RT e o corpo de bombeiros onde as demandas apresentadas serão encaminhadas aos setores responsáveis para analisá-las e respondê-las para protocolar um FAT vinculado a um pré-cadastro ou projeto clique em formulário de atendimento técnico depois em novo clique no campo para inserir o número do projeto ou pré-cadastro pesquise o número do protocolo de pré-cadastro ou projeto selecione o tipo de solicitação preencha a finalidade e clique em gravar será gerado o número do FAT para o protocolo de FAT avulsos siga os mesmos passos anteriores selecione o tipo de solicitação escolha o município descreva a finalidade e clique em gravar para pesquisar os FAT protocolados basta acessar a conta do InfoCIP e clicar em formulário de atendimento técnico e preencher o campo do número do FAT é importante ressaltar que o campo projeto só é habilitado para pré-cadastro ou projeto do InfoCIP e tanto o FAT avulso quanto o vinculado é possível anexar arquivos caso queira informar o número de um projeto que não seja do InfoCIP utilize o campo finalidades após finalizar o pré-cadastro o próximo passo será solicitar análise para o caso de projeto técnico e projeto de evento temporário ao solicitar a vistoria para o caso de projeto técnico simplificado considerando as informações referentes à edificação que foram inseridas quando realizamos o registro o sistema classificou o pré-cadastro como um projeto técnico simplificado desta forma dando continuidade na tramitação pesquisamos o pré-cadastro para solicitar a vistoria localizado o pré-cadastro na tela de acompanhamento do projeto clique em solicitar vistoria preencha os dados pessoais no campo contato da vistoria marque a box incluir o sistema habilita a opção para marcar se a vistoria será a área total ou apenas a área parcial construída ou não se o usuário manter a opção não o sistema mantém a área total do projeto como área a ser vistoriada observe o campo área solicitada caso o usuário queira solicitar a vistoria para uma área parcialmente construída marque a opção sim neste momento o sistema exibe uma mensagem informando as referências normativas para quais situações a legislação permite a vistoria de área parcialmente construída leia a mensagem e clique em li e concordo e depois em ok o usuário preenche qual será a área a ser vistoriada entretanto no nosso exemplo vamos solicitar a vistoria total da edificação após preencher os dados clique em continuar o sistema direciona para a inclusão de ART ou RRT caso haja necessidade de inserir novas basta selecionar o tipo preencher o campo com o número e clicar em incluir após isso clique em continuar nesta tela o usuário poderá inserir novos arquivos se for o caso porém para projetos tipo projeto técnico ou projeto de evento temporário o sistema não possibilita a inserção de novos arquivos de plantas DWG pois estas precisam passar pelo serviço de análise caso não haja necessidade de inserir novos arquivos clique em continuar confira os dados e clique em concluir caso os dados estejam corretos se não basta clicar em voltar e editar os campos que desejar a solicitação de vistoria também pode ser feita pelo proprietário ou responsável pelo uso sem que seja necessário possuir login e senha do sistema porém o solicitante deve estar de posse do número do pré-cadastro ou do número do projeto e do número do CPF ou CNPJ do proprietário ou do responsável pelo uso para realizar a operação o usuário deve acessar o portal do InfoSIP e na seção de serviços clicar no link solicitar vistoria deverá preencher os campos solicitados e clicar em continuar a partir dessa tela até a tela de confirmação dos dados serão as mesmas já descritas anteriormente quando a solicitação da vistoria é realizada pelo responsável técnico após a tela de confirmação dos dados o sistema exibe uma tela informando que a solicitação de vistoria foi solicitada com sucesso ainda nessa tela o usuário poderá imprimir o documento de arrecadação estadual referente ao serviço atente para as recomendações nessa tela do sistema conforme preconiza o regulamento de taxas estaduais decreto 38.886 de 1º de julho de 1997 o sistema gera taxas para o serviço de análise vistoria e de atualização de projeto recomenda-se efetuar o pagamento do documento de arrecadação estadual gerado pelo sistema pois o InfoCIP reconhece automaticamente quando ocorre a compensação bancária efetivando a solicitação do serviço para documento de arrecadação estadual gerado no site da Secretaria Estadual da Fazenda é necessário enviar cópia do documento através de um formulário de atendimento técnico para o respectivo local de protocolo para que ocorra a efetivação manualmente para os casos de isenção de taxa consulte o artigo 27 do decreto 38.886 barra 97 e como efetuar a solicitação de isenção no manual do responsável técnico a partir da página 49 vamos voltar a acompanhar o andamento do pré-cadastro que foi realizado na tela de pesquisa inserimos o número e clicamos em pesquisar verifique que agora além do número do pré-cadastro aparece um outro número acessando o projeto verificamos que a situação é aguardando vistoria e clicando na aba situação temos o histórico de situação do projeto perceba que nessa data houve duas mudanças de situação a solicitação de vistoria e aguardando vistoria ou seja houve a efetivação do serviço solicitado ao corpo de bombeiros por isso além do número do pré-cadastro aparece também o número de projeto na tela de pesquisas cabe ressaltar que após a efetivação a situação do projeto muda para aguardando vistoria considerando que já houve a efetivação do serviço solicitado e no nosso caso também a vistoria de liberação sem notificações ou pendências podemos acompanhar a situação tanto pelo número do pré-cadastro como pelo número do projeto acessando o projeto veja que ele já está na situação de AVCB verificando a aba a situação perceba que após a situação aguardando vistoria houve um cancelamento da vistoria clicando em detalhar visualizamos o motivo veja que o projeto voltou a situação anterior a de vistoria solicitada que era pré-cadastro foi solicitado novamente a vistoria e como não houve utilização da taxa que foi paga o sistema efetiva novamente o serviço cabe ressaltar que uma vez recebido o número do projeto só haverá mudança deste número em caso de substituição de projeto as demais situações ocorridas não alteram este número para imprimir o AVCB clique no ícone imprimir AVCB o número do AVCB é o número do projeto seguido de mais um dígito neste caso o número 1 pois é o primeiro AVCB digital dessa edificação a validade do AVCB será de 3 anos para os locais de reunião de público e de 5 anos para as demais ocupações para projetos de eventos temporários a validade será equivalente ao período de realização do evento para verificar a autenticidade do AVCB utilize um leitor de QR Code ou no portal do InfoSIP na aba de consultas acesse o link Autenticidade AVCB você vai precisar do número do AVCB e no número da chave de autenticação preencha os dados solicitados e clique em continuar também é possível ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação imprimir o AVCB ao acessar o portal do InfoSIP na aba consultas acesse o link AVCB emissão preencha os dados solicitados utilize apenas um dos filtros de pesquisa e clique em continuar quer saber mais sobre o processo de licenciamento acompanhe a nossa playlist no Youtube veja a lista completa de nossos webinários e continue descomplicando a prevenção um grande abraço a todos e até mais espero que tenham gostado e aproveitado ao máximo a palestra de hoje e não se esqueçam amanhã teremos a palestra com o Tenente Simon licenciamento de eventos temporários esperamos vocês às 15 horas até lá Tchau Tchau